Pessoal, hoje eu vou estar apresentando a vocês esse lindíssimo modelo de aparador bufê que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Monte. Esse é o nosso aparador bufê Maria, um produto todo confeccionado em MDP, pintura UV. Esse MDP proporciona muita durabilidade e resistência ao modelo. A pintura UV tem toda uma tecnologia diferenciada que proporciona esse brilho muito bonito e também uma longevidade bem incrível na sua cor. Quando você esbarra, você raspa, essa pintura UV te fornece essa durabilidade e essa segurança. Esse modelo possui rodízios em silicone, garantindo uma fácil locomoção por sua residência. Um modelo realmente muito bonito e muito procurado por todos aqui na Estrela Móveis. Temos disponibilidade também em outras cores dele. Falando um pouquinho mais da parte técnica dele, ele é um modelo que possui uma altura de 86 centímetros. Já a sua largura é de 1,40m e sua profundidade de 45 centímetros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que bacana. Realmente um modelo muito bonito. Bem espaçoso. Vou estar mostrando para vocês. São quatro portas espelhadas. Olha que legal. Bem espaçoso. Espaço muito amplo. Onde você vai poder inserir suas louças e outros objetos também. Olha que bacana. Dobradiças metálicas. Fornecendo mais durabilidade. E longevidade também às suas portas. Desse lado aqui. Mais espaço. Muito amplo. Olha isso. Muito bonito mesmo, pessoal. Pessoal, então não percam essa oportunidade. Corram aqui para a Estrela Móveis. E garantam já o seu. E garantam já o seu.